Música Calma, calma, de boa, de boa, de boa, irmão De boa, tem nada não, tem nada não, tô tranquilo Tô com 24 mil na minha mão, véi Esses caras não vão fazer isso, cara Eu passo 5k pra essa conta 5k, mano? Caralho, é dinheiro, mano 5k aí, eu tô sendo bonzinho com você, você tá com 24 mil, mano Demorou, demorou, demorou Qual, 24? De boa 4k, 5k, 2k, tô sendo bonzinho com você Exatamente, ainda bem, mano, caralho Porque eu não, como eu não quero fazer mal pra ninguém Como eu não quero meu mal, eu não vou fazer mal pra ninguém E passa seu celularzinho aí Tranquilo, tá meu celular, mano? Tá de boa Aê, mano, de boa aí o celularzinho aí na mão Ai, pode adiantar o caminho aí, vai, vai Tranquilo, tranquilo, irmão Bom trabalho, é É isso aí, começamos bem o vídeo aí Acabei de entrar no servidor Falei assim, ó Vou gravar um videozinho aqui Porque tem um tempinho já que eu não faço, né E aí a gente já entra como? Tomando aquele assalto, perdendo 5 mil Mas o cara foi gente boa ao mesmo tempo Poderia levar meus 24 É isso aí Mas fala assim, por que você tá com esse dinheiro todo na mão? Então, a minha intenção era direto pro banco guardar Só que aparentemente eles sabiam, mano Que eu ia fazer isso Bando desgramado, velho Ué, ainda não, mas tá bom Levaram 5, não levaram tudo, velho Esse pelo menos já tá de boa já, mano Já deixa aquele like no início do vídeo aí, pô Foi, foi, foi Foi bom pra eles Foi bom pra mim Então, foi bom pra todo mundo Então Se você tem algo a dizer Fala com a boca, mano Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar minha motinha ali, mano Caralho, velho Quase que a gente perde todo o dinheiro Do nada, do nada Acho que vocês viram até um quadrado ali Do lado do canto ali Agora que aparece quando Começa a gravar, velho Oi, amor Tem como tirar o carro aí, por favor, velho? Calma aí Só vou guardar um negocinho Eita, mano Aí não Atropelar os outros ator Calma aí Que eu só vou guardar um negocinho Demorou, demorou, mano Cuidado que a polícia tá chegando aí A polícia tá vindo aí Tu tá vindo, tá vindo Ah, de boa, de boa Ah, você achou que você tava guardando as paradas erradas Mas eu guardei mesmo Eu guardei meu sniper Caralho Aí sim, mano Mas você sniper aí tem scope? Tem, tem A magma sniper Quer vender ela não, mano? Pô, aqui era verde, tá ligado? Nem pode falar sobre isso aqui Mas vender Eu não vou querer vender, não Pode crer Eu pagaria 100 mil nela, tá ligado? Mas tá de boa Sim, é que eu faço lojinha com ela, tá ligado? Ah, sim Pode crer, mano Mas você é bom de mira? Sou, sou, pô A gente ganha lojinha direto com ela, pô Sou da magma Ah, pode crer Cheguei, cheguei rapidão Calma aí Vai que esse cara aí A gente contrata ele, mano Pode perguntar, mano Você é de qual? O que que você falou aí? Da magma Mas é o que? Aqueles caras que usam paletó? Sim, sim Eles falaram aqui no radinho Que acabaram de assaltar você, né? É, mano Porra, aí é foda, hein, véi Caralho Porra, que que é foda? Porra, vocês são foda, hein, mano Levaram o cincão meu, hein, véi Não, mas depois que ele ia fazer lojinha com a gente aí, pô Não, tá de boa Você acaba de me assaltar e quer que eu assalto com vocês, pô Aí quebra, né, mano Tranquilo, né, mano Valeu, valeu, mano Valeu Que bicho, fila da mãe Ia contratar ele pra pegar os caras Só que ele ia junto com os caras, véi Olha que merda Fila da mãe, véi O que isso que ela tá fazendo aqui? Aí, valeu Ah, esse mecânico aí é safado Tá cobrando um cara aí, esse safado aí, ó Tá caro, tá caro, hein Cala a boca Que é quando essa bota aí? Que que é? Depende, você paga quanto? Tá ligado que eu paguei caro, não Ó, pra você que é taxista, que ganha um pouco É Vou botar aí pra você mais ou menos aí uns 635.875 reais 635.875 reais Ué, mano, você tem que entender que tá tudo num tal, tá ligado? Eu botei turbo, 4 motor, bichinha tá nervosa Ah, sim Tô vendo aqui, achei que tá brilhando um capamento Pode crer, pode crer Mas esse táxi aí, mano É novo ou você tá pegando aí, tem até aplicativo agora? É, tá um aplicativo aí, 99 Mas a última vez que eu conectasse com vocês aí, eu andei 4 quilômetros, tive que pagar quase 5 mil reais, mano Tá ainda isso? É A última vez foi isso, mano Aí foi foda, o cara botou o Badeira 8, véi, só porque tava, era sábado? Sim, sim, tá ligado Não, pode crer, pode crer Quer comprar um Onix, não? Onix? Onixzinho pra arrumado Ah, acho que não, acho que não, mano Vai lá, vai lá, táxi, vai trabalhar com o cara aí, vai trabalhar com o cara aí Pega o cara aí O que que é? Onixzinho, tá Onixzinho, 50 mil só, gente Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha nele lá, vai lá, pega ele lá Só pra eu dar uma olhada Dá uma olhada rápida, não vai que é um carro que eu tô querendo Um Onix, né, véi Cês sabem o que que é um Onix? Ah, cês vão ver agora, que eu não faço ideia, mano Deixa eu ver Ah, pode crer, mano, pode crer Belo carro, mas eu vou deixar pra lá, mano Não tô, não vou comprar carro por agora não, véi Ei, 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 Joe, Joe, era o que eu Valeu, valeu, guarda, nossa Como é que é, eu tô vendendo uns bagulho aqui, mano, vai querer? Mano, isso é mecânico, vai trabalhar, eu quero peça, né Não, não, é peça, é peça, mano, é peça Aí, ó, com certo aí, o cara tá querendo aí, ó Olha, Juan, é, tu não tem interesse em ver essa, essa aí, mano Que que é? Tu não tem interesse em ver essa moto aqui Já tem, eu falei pro cara ali o valor 675.875 reais Que que é, irmão, que cê falou? Quero falar contigo, não Falei com você, irmão, que que é que cê falou? Eita, uma traíra, uma traíra, mais 45 mil Não dá, mano, eu tô vendendo por 675.825 reais É só arrumar a metida aí, tá com nada? É, não dá, mano, valeu aí, valeu Ah, tá metendo louco aí, pô Valeu, aqui tá carro lá, não quero comprar agora Ah, valeu Aí, sem falar seu número aí, qual que é que você chama no WhatsApp? Demorou, mano, 666444 Só o Dota aí que cê já dá um toque aí, nossa Tô sem celular, pô, como é que o Vara vai... Ele tá me adicionando lá, mano, eu tô sem celular, tio Pô, agora eu queria lembrar, mano, a casa Porra, será que o cara tá aí, mano? Eu vou ver se eu consigo pegar com ele aqui, calma aí, guys Eu quero ter acesso à casa, minhas coisas tão tudo lá dentro, velho Eu perdi acesso à casa lá, velho, calma aí Ih, tô sem... Tô sem acesso Mas como é que o cara tá me chamando, cara? Eu falei, eu passei o número errado, ó Voltando, voltando aqui Ainda não peguei a casa lá, então... Pra não ficar à toa, né, mano Então a gente já tá trabalhando, já tem um atendimento aqui embaixo, aqui, ó Entendimento ao cliente Nossa, é polícia, mano E agora, hein, mano? Meu pai do céu Opa, só o segundo Corno, ó que é ser mecânico Os pneu e o motor, por favor Ah, fudido, deixa a mão de novo Corno, mecânico, quer dizer Opa, sim, senhor Só o pneu e o motor, senhor? Pode abrir o carro pra mim, senhor Eu acho que eu conheço o senhor de algum lugar, senhor Eu acho que não, senhor Esse rosto aí pra... Esse rosto aí é conhecido Pode abrir o capu pra mim, senhor? Ajeita aí Ajeita aí Aê Deixa eu ver aqui qual o problema do senhor aqui Só isso mesmo ou aquele completo? Completo, completo, completo Completão aí, completão aí, meu pai Correto, correto Até que vocês têm desconto completo Fica melhor ainda Um kit mais baratinho Sim, não, tem desconto Vai dar conta Eu não gosto desses descontos aí, não São três pneus e um motor, senhor Vai arredondar pro senhor Por dois e quinhentos aí Mas é dois mil certinho Dois mil certinho aí Pra ficar certinho pra todos Não dá pra negociar melhor Então, esse aí é o mínimo, né, senhor Porque o normal seria uns quatro Mas aí eu tô dando desconto aí De cinquenta por cento da prefeitura Mais IR Mais décimo terceiro Fica tudo arredondado dois mil aí Vamos conversar ali no cantinho rapidinho, pô Qual o cantinho, senhor? Algum cantinho tem ali atrás, pô Vamos ali, vamos Mas isso aí é... Vocês estão mentindo Manda aí pra lá Ah, eu posso... Não, não, não Só pra negociar, pô Negociar só Negociar? Ah, mas aqui não pode negociar aqui não, nós? Não, aqui é ruim de negociar, pô Tem que ser a sós A sós, aí fica meio estranho, hein, senhor É, só eu e tudo Olha aqui pra minha mão, ó Acho que não é muito bom isso, não, senhor Olha o tamanho do meu dedo aqui, ó Meu parceiro, ó Não, não, sem essa negociação, senhor É dois mil aí, senhor Não, essa negociação aqui sim Dois mil, senhor A negociação aí Ele vai trazer a gorjetinha ali, ó Ferrou, cara, que vai pagar aqui Muito caro O melhor mecânico da cidade tá aqui Sim, né, fizer um trabalho completo aí Atendo toda a polícia direta aí O cara passou correndo aí, irmão, atleta Ixi, dá uma travada, calma Então, senhor, como é que vai resolver? Dois mil mesmo? Acabou? É isso? É, qual é a conta? É, pode ser Dois mil e dezessete aí, irmão É, só botar aí Deixa eu acusertar aqui pro senhor aqui Pô, tem que prove a conta no papel aí, não, rapidão? Pô, tem que prove a conta no papel aí, não, rapidão? Mas por que no papel, senhor? Eu tô falando, dois mil e dezessete Hum? É porque meu amigo é ruim de memória Ele tem Alzheimer, entendeu? Pô, se não souber, é dois mil e dezessete Passou dois anos atrás aí, irmão Pô, mas daí PM com Alzheimer, pô Mas dois anos é muito tempo É, pra você ter uma ideia Ontem ele veio pra VTR pra patrulhar com um guarda-chuva Debaixo dos braços, achando que era um fuzil É que ele é mesmo de memória, entendeu? Olha pela gorjeta, senhor Vambora aqui Valeu, meu Eu vou até enviar um dinheirinho aqui a mais Aqui, um trocadinho, porque eu tô vendo que o mecânico aqui Tem um martelinho de ouro aqui, bem bom Isso aí, trabalha e me invista dinheiro, seu trouxa A senhora é sempre bem-vinda Sempre bem-vinda aí na doação Aproveitar o décimo terceiro Já chegou, chegou aí, mecânico Já enviou aí dois miguinhos Já sei, já sei, senhor Já sei, já tá aqui, já Cinquenta contas Valeu, senhor Dá pra comprar uma galinha aqui já, senhor Cinquentinha É, pra tomar um cafézinho da manhã, entendeu? Sim, sim, sim Bom trabalho pros senhores aí Despoio da PMIJ Tranquilo, tranquilo Tranquilo, a próxima aí é só chamar nós Valeu, bebê Vambora Vambora, vambora Vocês deram sorte Eu já tô de bom humor Senão eu ia meter uma facadinha Já foi uma facadinha Dois mil, né, mano? Globe, Globe ainda tá de pé Só marcar, hein Só marcar, hein Vou guinchar o carro desses caras, mano Ah, vambora, suas trouxas Vambora Vambora, vambora, mano Tem que pegar agora mais um, hein Mais um, hein Mais um carinha aí Vamos ver se aparece pra nós, velho Pá, nossa, aqui embaixo já Nossa Hoje é dia de sorte Hoje é dia de Natal É sorte todo dia Temos aqui uma Lamborghini batida Minha mãe do céu Boa tarde, senhor, boa tarde O senhor tá bem, senhor? Opa Opa Deixa eu pegar aqui, calma aí Nossa senhora Primeiramente, quanto aqui, ó Quanto que o senhor vai cobrar? Então, deixa eu dar uma checada aqui Será que ele é completo ou só o motor? Que os caras aproveitam e vai só o motor Completo Completo, motor e tudo Tô vendo que bateu fei, senhor Perdeu freio, hein É Eu esqueci dessa virada aqui, velho Pode crer, mano Pode crer Então, cara Por alto aqui, deixa eu te falar aqui, ó Ainda bem que tem airbag, né Ainda bem disso, aí o senhor tá vivo, né, mano Por alto aqui pro senhor, velho Vou falar pra você aqui que não vai compensar, não, velho Mas você chama outro mecânico aí Os caras tem umas peças importadas da China Eu não tenho, só tenho peça original, tá ligado? Beleza Tranquilo, porque a minha ia ficar em torno de uns 150 mil Aí você não vai querer pagar Deixa eu botar aí Já deu papo certo ali, tá ligado? Que o cara não ia pagar 150 mil pra consertar esse carro, né, mano O cara ferrou toda a Lamborghini, tiozão Deixa ele chamar outro mecânico Tá doido, mano Aí que me quebra, mano Se eu parar pra consertar aquele carro ali pro 2000 Não vai fazer sentido nenhum, tá ligado? Você viu que eu acabei de consertar um carro de um policial ali Olha aquela Lamborghini Aquilo ali, meu irmão 100 mil foi pouco ainda Achei bem mais Sai da rua aí, trouxa O cara vem correndo atrás, olha Ô mecânico, por gentileiro Você achou a rua aí, passa por cima, irmão Porra Ele tá vindo atrás mesmo Como é que é, mecânico? Como é que tu fala? Você é surdo também, porra? Sou surdo igual ao seu primo Ah, não Eu vou ter que dar ré nesse moleque, velho Eu vou dar ré nesse moleque Eu vou atropelar ele, velho Pô, apareceu um chamado ali O idiota me tirou a atenção, velho Peguei Vambora Ah, aqui na frente aqui, ó Vambora, vambora Pelo menos me tirou a atenção de algo que Que vai ficar assim e não vai ficar assim, tá ligado? Ih, esses caras são muito chorão, mano Foda desses caras aqui, eles são muito chorão, mano Minha mãe do céu É foda, não dá até que inchar esses carros de merda deles Fala, senhor Opa, é... só o pneu aí de trás, quanto fica Só o pneu aqui, mano? Só ele? Furou do nada? Só, só Deixa eu ver aqui Furou do nada, pô Deve ter passado ele na mão arrombada ali Cuidado que aquele trouxa ali me roubou a golinha, aqueles caras ali, ó Daquele carro Uhum, de boa, calma aí Mas... Mas vocês não podem roubar a minha fábrica não, você sabe disso, né? Não, não, tava sem falha Ah... Então, como que é dois pneus aqui, vai ficar milão, mano Pô, eu me usei É, mano, dois pneus, né, mano? Você conseguiu furar dois pneus? Vamo fazer... Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Pra consertar, vai De boa, de boa Carate, você quebrou dois pneus, mano Pegar aqui Aí, irmão Dá uma testadinha pra ver se tá funcionando de boa É 2017 Beleza Deixa ele testar ali pra ver se tá funcionando Valeu, irmão Nada, eu que agradeço Obrigadão aí Tranquilo Vambora, vambora Já consertamos aqui, de boa Mano, tem que ver essa parada da casa lá, véi Deixa eu ver se a parada da casa já tá resolvida Sai daí, tiozão Vou passar por cima, hein, caralho Porra Só que tem sorte que eu ia entrar aqui Ou não, caralho Vai entrar aqui mesmo Hummm Deu ruim ali, hein Deu ruim, deu ruim, ó Vou ficar vindo daqui, ó Deu ruim, deu ruim demais ali, ó Os caras chegaram, pá Meteram o louco, ó Dando porrada no carro do cara ali, ó, ó Ó, batendo no carro do pretinho Tem carro preto ali, ó Que isso, mano Deixa eu ver se alguém... Ixi, olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro Oxi Que isso Ué, aqui dentro pode atirar, mano Acho que aqui não pode não, mano Eu sei quem foi Calma aí que eu vou caguetar pra polícia Vou começar a caguetar Cadê? Chamei, chamei, chamei Cadê a polícia, cadê? Vem polícia, por favor, mano Homens armados, caralho Vem logo, ó Mano, nenhuma polícia aceita, véi Caralho, tinha polícia pra caramba Nenhum aceitou, véi Nossa, deitaram o cara aqui, véi, ó Ixi, tá dando reportagem ali, olha ali Calma aí, deixa eu chegar aqui, ó Vou até querer ver essa reportagem, calma aí, véi É, hoje nós estamos vendo aqui um senhor ali que está morto ali, ó Acabou falecendo por um acidente crâniano Isso E aqui vemos o Alexandre, o editor das menininhas Com uma do lado e outra mais ao lado Não, gente, tem rosto e não é nenhuma não Ele vem na morada e não faz uma coisa dessa não, hein Isso é? Isso é? Você começa aqui e você termina aqui também, hein, filho Eu tô brincando, hein, tá ligando? Ele é meu cunhado e não faz uma coisa dessa É meu cunhado e quem não morar É meu cunhado e quem não morar Eita, tomou uma aporretada ali, véi Caralho Deixa quieto, deixa quieto, mano Vambora, vambora daqui, véi Já vai dar merda aquilo ali daqui a pouco Chamei a polícia, fiz minha parte Eles não trabalham, só ficar indo pra lá pra cá com cargação e gasolina Fazer o que, né, mano? Aí já não é culpa minha, véi Posso até dar uma paradinha aqui pra realmente ver se não tem policial, véi Ó, tem um cara ali, tem um idiota ali dentro Deixa eu trancar meu carro aqui Não tem nada lá dentro, só tem uns idiotas lá dentro lá Que estão tentando sair da cadeia O cara devia chamar ajuda pro cara ali, tá bebendo em cima do corpo, mano Aconteceu alguma coisa aí, irmão? O cara caído aí, mano? Chamou o Samui já? Chamei, mas tem que chamar o Samui, não tá conseguindo atender Pode crer, pode crer É, galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu queria chamar a polícia pra pegar aqueles caras ali Mas a polícia aqui eu acho que só fica andando de carro, moleque Não trabalha, mano Não trabalha, mano Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui